vamos lá pessoal beleza o cavalo que nós vamos estar utilizando é um cavalo aqui um tronco já grosso é importante você saber que você fazendo a enxerquia num galho grosso você tem mais vantagem de ser uma planta vingar porque um tronco grosso tem mais ceva o galho e tendo mais ceva é mais fácil de conseguir que o galho venha se enxertar então nós escolhemos aqui um tronco grosso essa planta aqui é uma planta que ela produz frutos mas vamos utilizar ela para dar o exemplo a você lembrando a você que esse método só é válido para pessoas que estão tendo problema aí de produção de frutos você tem uma planta que ela já está como essa aqui mas ela não produz frutos e você já pensou em cortar ela mas você não quer cortar não sei porquê então vou estar dando essa dica aí para estar salvando você de como você recuperar uma planta estágio estágio assim aproveitar essa esse tronco aqui cheio de energia para estar dando vida a uma nova planta da mesma espécie uma planta que já produz frutos então procedimento é bem simples primeira coisa que você vai precisar fazer é você cortar a planta você pode cortar ela toda aqui você tem que cortar com um serrote para ficar certinho mas você pode mas eu não quero cortar a planta tudo bem o que é que nós vamos fazer vamos estar pegando um galho aqui que eu peguei aqui é um galho do do jambu que já produz da mesma espécie sendo que esse aqui ela produz então vamos lá você não pode pegar uma galho que não pode pegar uma galho que não produz tem que ser produzido bem simples acho que vou tirar um pedaço dessa folha aqui que não pode ter muitas folhas porque senão não funciona então vamos lá pegar aqui o galho que é que nós vamos fazer você pode utilizar uma faca afiada para fazer um procedimento aqui você também pode utilizar esse alicate aqui então eu acho que eu vou utilizar a faca vou precisar do alicate de auxílio e o que você vai precisar você também vai precisar dessa fita aqui uma fita isolante pode ser qualquer qualquer cor estou com aqui aquela preta essa fita você pode encontrar fácil aí e o que é que você vai fazer você vai fazer um corte no canto desejado então vou estar fazendo aqui um corte no canto desejado aqui ó pronto já fiz o corte o que é que eu vou fazer aqui agora agora eu vou botar a faca para dentro da casca dela para tentar fazer tipo uma entrada e vocês conseguem observar vou botar tirando essa folha aqui que está atrapalhando aqui pronto já vem você vai fazer assim ó você pode ver que eu tirei aqui ó então o que é que você vai fazer agora você vai pegar o galho que você tem e você não pode tocar nessa parte de baixo você vai fazer dos dois lados não pode tocar nela se você tocar é capaz de não funcionar pronto você vai fazer agora aqui você vai vir com a faca vai abrir de novo ó e você vai botar o galho pronto se sua planta não produzir frutos se sua planta não produzir frutos não tem necessidade de você deixar essas folhas aqui ó de lado ao redor você sai cortando tudo você pode fazer dezenas de descer de descer de descer aqui que eu tô ensinando a vocês no galho todo então você corta a planta sua deixa o galho grosso e você sai fazendo com várias várias enxertinhas você pode fazer também com outros tipos de jambo pode ser qualquer espécie de jambo funciona no cavalo que você for utilizar em seguida vamos precisar é da fita isolante a fita isolante nós vamos utilizar para estar vendando esse local aqui a fita isolante é bem legal nesse trabalho dela de estar isolando a área então vamos estar tirando aqui está cortando aqui você vai vir e você vai estar isolando essa área mais outro pedaço aqui é isole mesmo não tenha pena pronto pois você ter feito esse procedimento aqui é só você esperar esse procedimento aqui é válido para qualquer espécie da jambo então se você tem o jambo vermelho o jambo roxo é válido para toda espécie essa espécie aqui que nós estamos fazendo essa espécie aqui que nós estamos fazendo é a jambo branca é um jambo muito bom eu fiz essa planta por estaquia ela já está também é começando a produzir frutos mas no caso mas no caso se a sua planta não estiver produzindo esse procedimento aqui ele é válido para estar fazendo aí sua planta começar a produzir isso aí vai salvar você de estar cortando a sua planta por completo eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostou do vídeo quiserem compartilhar o like fica a sua preferência espero que vocês deixem suas opiniões e é isso aí tamo junto fiquem com Deus tchau tchau tchau